Fala aí pessoal, aqui é o Rennery Alves com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou estar ensinando a você como abaixar o capturador de tela no seu smartphone Você que quer fazer gameplay, principalmente gameplay, quer fazer gameplay de Free Fire, de LOL no celular ou até mesmo uma videoaula Ou está ensinando aí, né, alguém a como mexer no celular via vídeo Eu vou estar mostrando pra você agora, você vai estar podendo enviar esse vídeo pelo Facebook, Whatsapp Ou até mesmo no seu canal no Youtube, você que faz tutoriais aí vai estar aprendendo agora como abaixar e configurar esse aplicativo que captura a tela do celular Um dos melhores capturador de tela do celular, galera, isso mesmo Fica comigo até o final desse vídeo, então não se esquece, já vai deixando aquele like e se inscreva no canal Que isso é muito importante pra me trazer mais dicas aí no mundo dos games e no mundo da tecnologia para games E dicas, né, tutoriais que eu estou fazendo agora, galera Então vamos lá, vem comigo e bora Então pessoal, aqui no celular, você vai vir aqui na Play Store Clicar aí em cima da Play Store Abriu a Play Store, galera, você vai vir aqui na lupinha, né, no campo de busca E vai escrever Mobizen, do mesmo jeito que eu escrevi aqui, ó Vai instalar o Mobizen Vai esperar ele abaixar, né Vamos esperar ele abaixar Então, estamos aqui, né, com o aplicativo instalado Você vai vir em abrir, abriu o aplicativo, ele demora um pouquinho, né A gente vai passar ele e arrastar ele pro lado Vai fazer as configurações, tá vendo Ele tá encontrando ali a melhor performance, né, pras gravações do seu celular Depende de cada celular Você vai vir aqui, ó, no teste gratuito Embaixo ali, ó, é o mês de teste gratuito Clica aí no teste gratuito Né, no julgamento Beleza, aí ele vai tá pedindo, ó Toque no círculo flutuante para iniciar uma gravação Captura de tela Beleza, clicou em cima A gente vai vir aqui, ó, menu de círculo Né, aqui no meio, aqui, ó Ajuste as configurações de vídeo Né, opa, dá um clique aqui embaixo Dá um próximo Né, dá mais uma vez Dá um permitir Permite e permite Beleza, mano Vamos ver aqui Vamos abrir novamente Opa, ele abriu aqui, beleza Abriu, configurou A gente vai vir aqui, né, no quadradinho no meio de novo Vamos configurar ele agora Né, aí a gente vai arrastar pro lado, ó Pro lado vai em imagem E agora Aqui tá as configurações importantes Pra gente fazer no seu smartphone, né Pra as gravações É, aqui a gente vai escolher as configurações de vídeo, né No primeiro aqui, ó A gente vai escolher as configurações de vídeo O ideal, que eu aconselho Dependendo do celular É colocar em Né, em 720p Em HD Tá vendo, ó Aqui A qualidade depende também do seu smartphone Você pode, né Colocar ali 6 megapixels, né Ou até mais, né 12, depende do seu celular Depende Se o celular for muito bom Você deixa ali em 1080p Ou em 720p E coloca ali o 8, 6 megapixels Mas se o celular for um pouco mais básico Você pode deixar em 4 megapixels Ou deixar como recomendado É, com as configurações ideais aí Do seu próprio smartphone feito Aqui em FPS Eu aconselho deixar em 30 FPS Né Clica ali em 30 Né Ele vai deixar configurações ideais Né Beleza Você vai vir aqui, ó Modo limpo Modo limpo Ele vai, né É Tirar a marca d'água Pra você No seu smartphone Vai deixar Sem a marca d'água Claro Pra poder você gravar Você vai ter que arrastar aqui Pra poder ver, né Ativar as gravações Ou não ativar É Ele vai sair essa Essa marquinha aqui, ó Ele vai sair daqui Então Você pode deixar ativado Ou desativado Eu aconselho deixar Ativado Pra não ficar com aquela Marca d'água No seu celular, galera Então vamos lá Circunflutuante Né Dá pra ativar e desativar também Beleza Aqui o som externo Eu aconselho deixar em som externo Ele vai gravar ali Toda a sua voz Vai gravar O A tela do seu celular Também O som do seu celular Aqui em facecam Ele vai ter a opção aí De gravar a facecam Né Do seu celular Ativando ou desativando Tá vendo, ó Ele vai ativar o modo círculo Ou o modo quadrado Você que escolhe aí Conforme Né O que você gosta Vamos desativar Né E também depende A A Potência do seu celular Também, galera Ó As configurações Né Ideais Aqui Tem as Contagem regressiva Né Pra você se preparar Pra gravação Eu aconselho deixar 3 segundos Né O ideal É Aqui Require Time Né É Definir Logo Luação Tempo de gravação Aqui é sem tempo, né Vamos deixar do jeito que tá E Beleza Ele vem com o editor Começar o editor Ele vem com o editor Também de imagem Galera Esse aplicativo é muito bom Vai te ajudar bastante Aí Nos seus Videoaulas Nos seus tutoriais Ou até na sua gameplay Eu aconselho Deixar essas configurações Aqui que eu fiz Né 720p Né E é isso aí, galera É Não tem muito segredo Pra mexer com ele Pra ativar e desativar As gravações É aqui na No Na câmera Você vai ativar e desativar Olha lá Iniciar gravações Iniciar agora Ele vai dar o tempo regressivo Né E já vai começar A gravar Pra você Automaticamente Galera Então E É muito bom Então galera Esse foi o vídeo Tutorial Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like E se inscreva no canal Para mais vídeos, galera Então falou Até mais E Let's Bora Fui Tchau 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 Tchau